Região Nordeste ainda tem 50,1% dos municípios subdesenvolvidos, diz Estudo Nordeste ocupa apenas 8 posições no ranking das 500 cidades com melhor desempenho no desenvolvimento social dos 5.471 municípios do país. Os dados foram revelados pelo Índice Firjan do Desenvolvimento Municipal e FDM, elaborado neste ano. Com base nos dados coletados em 2016, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, o estudo reúne os dados sociais de desenvolvimento, como nível de emprego, renda, educação e saúde. Os dados reforçam a grande desigualdade do país, onde 60,2% das cidades da região norte apresentam índice baixo ou regular de desenvolvimento e o Nordeste ainda tem 50,1% de municípios subdesenvolvidos. Por outro lado, o Sul tem 98,8% de cidades desenvolvidas, e o Sudeste alcançou 92,9%. A conclusão do estudo da Firjan é que, enquanto o Centro-Oeste se destacou na inclusão de municípios neste índice, o Norte e Nordeste praticamente não tiveram nenhum avanço desde 2006. Dos países por ser o maior estado do Nordeste, a Bahia lidera o número de cidades subdesenvolvidas listadas pela Firjan, 34%, enquanto cidades consideradas menos desenvolvidas são apenas 2,6% no Sudeste e 1% no Centro-Oeste. Na conclusão do IFDM, os pesquisadores da Firjan ressaltam que a desigualdade está cristalizada no país. O Brasil continua dividido em dois, Norte e Nordeste com menor desenvolvimento, e Sul e Sudeste com maior desenvolvimento, disse o coordenador do estudo, Jonatas Goulart. Além dos avanços nas cidades do Centro-Oeste, que se igualou ao Sul em desenvolvimento, o relatório da Firjan torna explícita a falta de bons indicadores nas regiões Norte e Nordeste. Em 10 anos, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás foram os que mais avançaram. Enquanto isso, a Bahia teve 35 cidades que melhoraram os seus indicadores, seguida pelo Piauí, com 15 municípios. Enquanto o Maranhão teve piora significativa nos índices de desenvolvimento, assim como o Pará e o Amazonas, no mesmo estudo, a Firjan afirma que o Brasil só alcançará o nível de desenvolvimento que tinha antes da crise, em 2013, no ano de 2027. Em uma análise detida do nível de emprego e renda, o país avançou 7,6% em relação ao índice anterior, mas ficou 14,6% abaixo de 2013. Este é mais um estudo que aponta os efeitos da crise econômica registrada entre 2014 e 2016, onde o país perdeu 6,9% do PIB, com inflação acumulada de 20% no período. Os mesmos índices negativos foram considerados os piores da história, à frente da crise desencadeada entre 1930 e 1930. 193.